Galera reunida Partiu Lá na caixinha de cimento? Não é preso depois Não, vai lá direto Vai direto, vai direto Então dá tempo então Fui 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 Puuuuh! 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 Caralho! Uuuuh! Tá bem? Tô! Vocês! Caralho! Que isso, cara? Tira a foto dele lá, meu Deus do céu! Tá tranquilo? Tua! Não, eu fiquei muito no meu! Uuuuh! 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 Claro, meu! Tu vai ver o vídeo! Tu não tem noção da porrada que eu dei na pedra aí e fui aqui voando! Uuuuh! Calma, calma! Fica aí, fica aí! Fica aí! Uuuuh! 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 Mostra, cara! Mano! Cadê o bananço? Bananço 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 Ainda percebeu que não caiu aqui Aqui Tá bom Tá gravado Meu irmão Tá gravado Tá Tô Tô